Vamos nessa Recalculando Bom, vamos encontrar Eu encontro uma nova rota Se inscreva no canal Prepare-se para virar a direita Vire 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 a direita No filter! No filter! I don't want to see you I don't want to hear you until the night I don't want to fight you You don't want to know if I feel right I don't want to just forgive you I just want to be fine I've been waiting for a sec to let off you I don't want to see you I just want to feel right I don't want to be the one for another one I don't want to see you I don't want to fear you until the night You don't want to know me You just want to make sure you're right Tchau. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire 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 à direita. A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda. 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 Mantenha-se à esquerda.